Mais um poema para a gente analisar. Epifania dos Versos Em rebentos de silêncios, qual estrela dos reis magos, Estas dádivas guiam olhares, E os segredos das palavras reluzem mais que ouro, Cravejam sóis nos destinos do espírito, E trazem dos incensos essências, A substância que goteja e se perpetua, Mirra que mira o eterno. Epifania é basicamente um momento de revelação, De uma mudança significativa e definitiva. Este poema utiliza a passagem bíblica em que Uma estrela guia os três reis ao encontro do Cristo recém-nascido, Para novamente tematizar o momento da criação poética. Nascidas do silêncio, as palavras reluzem mais que ouro, Cravejam sóis nos destinos do espírito, E trazem a essência que mira o eterno. Mirra é uma resina perfumada. Vale aqui destacar o belo efeito poético criado pela expressão Mirra que mira o eterno com a personificação da resina que olha para o eterno e o efeito sonoro da aliteração, A repetição dos sons M e R. 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 Obrigado.